Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 68 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br. Participe! A ampla participação dos adolescentes nos debates e decisões foi um dos principais destaques na 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aconteceu na semana passada aqui em Brasília. Entre os 3 mil participantes de todo o país, 800 eram meninas e meninos eleitos nas conferências estaduais e municipais. Em pauta, um plano de ação para os próximos 10 anos. Quais foram as principais deliberações dessa conferência? Como influenciam a formulação de políticas públicas? Quais são hoje os desafios na promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas, Maria Isabel da Silva, assessora de gabinete da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente e Perla Ribeiro, da Coordenação Colegiada da ANSED, Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente. Boa noite! Obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver duas reportagens sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente realizadas pelo jornalismo da ANBR. A primeira de Daniela Almeida sobre acesso ao esporte e lazer e a segunda de Ana Gabriela Salles sobre os conselhos tutelares. Passos de bola, piruetas com as amigas, saltos em uma grande cama elástica. E pensam que o fôlego da meninada acabou? Que nada! Estes pequenos têm energia de sobra para ainda se equilibrar e apostar corridas. De 8 horas da manhã às 6 da tarde, as atividades físicas são intensas no Centro Olímpico da Cidade Estrutural, a 15 quilômetros de Brasília. Aqui, os alunos praticam exercícios e se socializam. Para eles, tudo parece uma grande brincadeira. Ah, nós fazemos exercícios, brinca de queimada, faz vôlei, um monte de coisas. Eu ficava em casa assistindo televisão e agora duas vezes na semana eu estou vindo na Vila Olímpica, está mudando bastante. Vocês podem vir para cá que aqui é muito legal e vocês têm muito mais do que aprender do que ficar aí assistindo televisão. Alguns deles se empenham para valer e treinam para ser campeões, como Daniel de Jesus, de 16 anos, que já compete na ginástica acrobática. E a paixão foi imediata. Hoje, Daniel não relaxa nos treinos, nem durante as férias escolares. A minha meta é chegar até a seleção brasileira daqui a alguns anos. E assim, crendo mesmo realmente, com bastante esforço, com bastante treino, que eu vou conseguir. Mas o esporte vai muito além das disputas dentro de ginásios e campos de futebol. Muda vidas. Além de desenvolver o físico e beneficiar a saúde, a prática esportiva pode servir para incluir e transmitir valores. O esporte chama a criança, o jovem, adulto, idoso também, qualidade de vida, saúde, física e mental. E aproveitamos para transversalizar temas. Trabalhamos valores olímpicos, consumo consciente, o combate às drogas, trabalhar as diferenças, o convívio. Ao todo, nove centros olímpicos como este funcionam em áreas carentes do Distrito Federal. São cerca de 20 mil crianças e adolescentes que fazem atividades esportivas. A ideia não é formar apenas atletas, e sim cidadãos com direitos respeitados. Crianças e adolescentes têm direito ao esporte e ao lazer. A garantia está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba de completar 22 anos. E o ECA, é claro, o Estado deve destinar recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer para este público. O segundo tempo é um programa muito audacioso. A nossa obrigação é atender a todas as crianças das redes públicas e privadas. Estamos falando em torno de 60 milhões de crianças. Só na rede pública são cerca de 45 milhões. Hoje, nós estamos atendendo cerca de 2 milhões de crianças. O esporte, não apenas na sua perspectiva olímpica, mas como lazer, como convivência, como desenvolvimento físico e mental, ele é uma perspectiva de que a criança esteja mais cuidada, desenvolvendo-se integralmente. Por isso, o esporte é um dos eixos de direitos que as crianças têm no Brasil e que devem ser cada vez mais incentivados. Por trás da brincadeira, o direito é um dos eixos de direitos que as crianças têm no Brasil. O direito de se divertir. Eu gosto de passear, de viajar, de brincar, mamãezinha, faz comida para ela, faz mamadeira. E mais do que isso, eles têm direito à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade. São garantias fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente, um jovem de 22 anos. Ao longo de 267 artigos, o ECA traduz um objetivo, a proteção integral de quem tem muitos planos pela frente. O que você pensa em ser quando crescer? Palhaço. Para garantir e fiscalizar o cumprimento da lei, o ECA criou o Conselho Tutelar, um espaço de portas abertas na comunidade, pronto para receber qualquer tipo de denúncia de violação dos direitos da criança e do adolescente. É o que diz o artigo 131. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Casos de evasão escolar, maus-tratos, negligência e exploração sexual são alguns dos que chegam aqui. Silvânia veio pedir ajuda para orientar o filho. A necessidade mesmo de eu ver que eu não tenho controle mais sobre o meu filho. A expectativa é que tudo dê certo, né? Porque a gente não pode perder o filho da gente, né? Manuel contou com o Conselho no processo de pedido de guarda da filha. Eu sempre fui bem atendido aqui, sempre fui escutado e sempre fui bem orientado. O Conselho Tutelar é o coração do atendimento. Ele foi criado no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma grande novidade que o Brasil instituiu para proteger as crianças e adolescentes, mesmo no âmbito da sua família quando existe violência ali dentro. Ou se elas não têm um familiar ou um adulto responsável por elas. Então o Conselho tem um poder legal e impressionante. Quando o Conselheiro toma uma atitude, só um juiz pode se fazer. Tamanho é o poder legal. O Conselheiro Tutelar é eleito pela própria comunidade local para um mandato de três anos e pode ser reconduzido por mais três. É o caso de Dilmar. Ele, que já cumpriu medida socioeducativa quando adolescente, hoje contribui para a garantia dos direitos infantos juvenis. Recebe de 20 a 30 denúncias por dia. É muito desgastante, porém muito gratificante. Nós temos alguns exemplos bem-sucedidos, exemplos de crianças e adolescentes que hoje estão inseridos não só em mercado de trabalho, como reconhecidos como cidadãos dignos dentro da sua comunidade. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República se coloca um desafio de, junto com os municípios, assegurar aos conselhos tutelares brasileiros a retaguarda de apoio necessário de profissionais, psicólogos, assistentes sociais na rede de atendimento, a conexão dos conselhos com as escolas e com a rede de atendimento e o desafio da equipagem, né? Porque trabalhar sem ter um carro para ir verificar a denúncia é impossível no Brasil. Bom, vamos à nossa conversa. A gente viu aí a matéria sobre os conselhos tutelares e o fortalecimento e a qualificação dos conselhos foi uma das deliberações da conferência, né? A gente vai falar já sobre isso. O aniversário do ECA também foi comemorado durante a conferência, durante o evento. Mas antes de detalharmos as resoluções, da gente entrar no debate de cada questão, qual o balanço geral que vocês fazem dessa nona conferência? Marisabel, por favor. Olha, nossa avaliação geral, acho que nós tivemos um processo de conferência. A etapa nacional foi a última etapa do ponto de vista da realização da conferência. Esse processo iniciou o ano passado com as conferências municipais, se estendeu a esse ano com as conferências estaduais e do Distrito Federal e, por fim, a nacional. Do ponto de vista da organização, o que nós temos como balanço positivo foi que desde o início nós tivemos um grupo de adolescentes, que denominamos inclusive G27, são adolescentes escolhidos no seu estado, um por estado e Distrito Federal, para compor a comissão organizadora da conferência nacional. E trouxeram o seu olhar para essa conferência. Então, nós tivemos várias conferências em que, a oitava conferência, por exemplo, nós tivemos adolescentes como delegados, mas que não participaram do processo da sua construção. Então, esse é um saldo positivo para nós. Além disso, em todos os estados nós tivemos o processo de educomunicação e na conferência nacional também, que foi isso, uma experiência nova nas conferências, na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, foram os próprios adolescentes fazendo a cobertura de comunicação da conferência. Então, o olhar dos adolescentes para a conferência, fazendo entrevista, montando o release, o franzine. Então, esse processo foi rico, todas as conferências estaduais nós tivemos esse processo e na nacional também. E o interessante, quando nós fomos olhar a distribuição dos adolescentes pelas discussões dos eixos temáticos, a nossa perspectiva, avaliação, é que todos eles se dirigiriam a um eixo, que era o eixo 3, que tratava da participação e protagonismo de crianças e adolescentes na discussão de políticas públicas, nos espaços de discussão. Qual foi a nossa surpresa? Eles se distribuíram em todos os eixos temáticos da conferência. Foram cinco eixos temáticos discutidos nos municípios, nos estados e em nível nacional. E os adolescentes se colocaram em todas as discussões, trazendo a sua perspectiva do ponto de vista da proteção, da promoção dos direitos, controle social, como que devem funcionar os conselhos de direitos, conselhos tutelares, o fortalecimento. E a partir de agora a tendência é uma participação cada vez mais intensa. Exatamente. Então esse é um saldo positivo para nós. Acho que nós temos que valorizar essa participação e trabalhar para o futuro, que ela seja cada vez mais qualificada, com formação, com garantia de espaço mesmo, de discussão com esses adolescentes. Agora, do ponto de vista de algumas, nós vamos ao longo do programa falar das resoluções detalhadamente. Exatamente. Aí a gente comenta um pouco o que achamos. Perla. Bom, eu também acho que o processo de conferências é um processo muito rico, no momento em que ele mobiliza desde a base, ou seja, desde o município, vindo para os estados e desembocando na conferência nacional. É um momento onde você consegue ter um panorama do sistema de garantias dos direitos da criança e adolescente do país. Por mais que a gente crie espaços de interlocução, o espaço das conferências é um espaço que traz e traz uma reflexão desse sistema sobre as políticas, sobre o atendimento à criança e adolescente. E a participação dos adolescentes nessa conferência, a gente destaca como sendo um ponto super importante, porque com o estatuto, eu acho que é sempre importante a gente colocar um tempo histórico de como se compreendia e de como se tratava crianças e adolescentes antes da Constituição, da Convenção dos Direitos da Criança e posterior. Com o advento do estatuto, você tem a compreensão de que crianças e adolescentes são sujeitos dos seus próprios direitos, ou seja, eles têm assegurados a sua cidadania. Antes, a visão que se tinha de uma criança e adolescente era uma visão tutelada. É uma categoria deixada de lado, onde o adulto determina tudo sobre sua vida, sobre o que ele deve ou não deve fazer, enfim. E ele não tem voz e não tem vez. Com o estatuto, e aí é importante dizer que a gente sempre fala o estatuto, a convenção, isso são normas, mas são normas construídas socialmente. Isso é fruto de uma mobilização social de pessoas, de educadores, de gestores, da sociedade civil, na época que trabalhavam com crianças e adolescentes, e dos próprios adolescentes da época, que reivindicaram isso do Estado brasileiro e que conquistaram isso através da aprovação do estatuto. E eu acho que nós estamos num processo de amadurecimento nesse reconhecimento dessa participação, entendendo, garantindo essa participação, e também compreendendo o desenvolvimento desse sujeito, criança e adolescente. Eu acho que o nosso desafio agora é incluir as crianças nesse processo. Nós tivemos uma participação significativa dos adolescentes, mas eu acho que a gente ainda tem o desafio de como incluir, de como trabalhar as crianças nessa perspectiva da sua participação. E eu acho que o importante mesmo é essa mobilização e esse direcionar o olhar desse sistema para uma política nacional e para um planejamento de Estado e não de governo. Eu acho que é importante, a partir da conferência e de vários planos que já foram aprovados pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, pelo CONANDA, como o plano de erradicação do trabalho infantil, o plano de enfrentamento à violência sexual, o plano de convivência familiar comunitária, o próprio sistema nacional de atendimento de medidas sócio-educativas, mas agora, a partir desse processo da conferência, você estabelece um plano nacional que integra esses outros planos e desenvolve, então, uma política de Estado voltada à criança e adolescente com princípios claros de direitos humanos, que é o que é importante ser assegurado. E muita gente acha que o ECA, ele só serve para não deixar o adolescente em conflito com a lei ser punido. E nesse aniversário dos 22 anos, o que vocês consideram as principais conquistas e também os desafios? A Perla começou a falar um pouco dos desafios. Bom, primeiro que esse tipo de afirmação de que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele veio para proteger, aspas, aqueles que roubam, que matam, que cometem qualquer tipo de ato infracional, demonstra para nós um desconhecimento do Estatuto da Criança e Adolescente. Porque se nós, se houver o conhecimento do Estatuto da Criança e Adolescente, vão perceber que as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, ela é mais rígida do que o Código Penal para os adultos. Por exemplo, um adolescente, autor de ato infracional, ele não tem, ele não pode pagar uma fiança e aguardar o julgamento em liberdade. Ele já vai ser sentenciado, vai cumprir lá os seus três anos. E o olhar que nós temos que ter para as medidas socioeducativas, o nome já fala. São medidas socioeducativas. Nós estamos trabalhando com ser em desenvolvimento. Imagine um adolescente ficar três anos da sua vida, né, numa unidade de internação. A adolescência vai dos 13, dos 12 anos aos 18. Então, três anos é uma parte significativa da adolescência, um momento de desenvolvimento de um adolescente. Portanto, o que nós precisamos de fato, e essa é uma das resoluções que nós tivemos na conferência, é que a lei do SINASE, no Sistema Nacional Socioeducativo, seja compreendida pela sociedade brasileira, por todos os órgãos de proteção e de defesa, de promoção dos direitos da criança e do adolescente, pelo Sistema de Garantia dos Direitos, que ele seja incorporado pelos gestores, né, vontade política de fazer acontecer de fato as medidas socioeducativas na sua essência, que é garantir que esse adolescente, autor de ato infracional, ele possa retomar a sua vida. Então, não adianta nós termos unidades de internação, que são verdadeiros espaços de... Escolas mesmo, de criminalidade. Escolas de criminalidade e não de desenvolvimento... De violação de direitos. É, de violação de direitos. Não como desenvolvimento desse ser humano, com a garantia da educação formal, com garantia de profissionalização, né, e em especial, depois, o retorno para a sociedade e para a comunidade. Nós precisamos garantir que essas unidades de internação, que as medidas socioeducativas de fato, sejam a essência daquilo que o estatuto traz. Para isso, a sociedade precisa conhecê-lo. Acho que está faltando um pouco isso. Eu costumo dizer, quando converso com professores que fazem essa fala, que o estatuto passa a mão na cabeça, ele tem várias medidas. Por exemplo, porque não, no espaço escolar, nós trabalharmos as medidas socioeducativas do estatuto. Brigou com o coleguinha, a advertência, sujou a carteira, quebrou a carteira, dever de reparar o dano, né, fez algo mais grave, a prestação de serviço à comunidade ali no próprio espaço escolar. É um exemplo simples que a gente, conversando com professores, olha, nós não pensamos nisso. Isso vale para o nosso espaço doméstico, né? Como nós ouvimos ali a reportagem, eu vim procurar o conselho tutelar, porque eu não sei mais como controlar o meu filho. Fala da perla agora mesmo, né? Será que a criança e o adolescente precisam de controle? Ou essa ideia de controle era antes do código de menores, a tutela, né? Hoje nós queremos um ser em desenvolvimento que possa dialogar, que possa dizer as suas angústias e trabalhar as suas vontades, dialogando com o adulto. Para isso, o adulto tem que estar aberto a ouvir, a participar e a trabalhar junto com essa criança e o adolescente. Perla, você quer fazer um comentário sobre as questões discutidas sobre o SINASE na conferência? O que você considera aí de mais importante? Eu acho que nós, enquanto Estado brasileiro, nós temos uma dívida com os adolescentes, né? A gente costuma dizer na ANSED que existe uma covardia geracional em culpabilizar a adolescência pela violência no nosso país, né? Isso, dados já mostram que esses dados não são verdadeiros. Infelizmente, a gente tem inúmeros espaços de comunicação, de televisivos, jornais, né? Que reproduzem um senso comum como se o adolescente fosse principal responsável e já tem dados que mostram que, na verdade, hoje, os adolescentes são vítimas desse processo de violência que existe em nosso país. Saiu agora, né, as faixas de homicídios? Ontem mesmo saiu o último relatório do Mapa da Violência com foco em criança e adolescente e mostra um aumento bastante expressivo em 10 anos de homicídios de adolescentes. Ou seja, iniciando por volta dos 14 anos até os 19, porque eles usam os dados do SINASE, né? E eu acho que a sociedade brasileira precisa fazer uma reflexão sobre isso. Precisa fazer uma reflexão do porquê e de como ela quer que seja dado esse tratamento ao adolescente que está no sistema, cumprindo o sistema socioeducativo. Eu acho que o nosso modelo prisional penal já demonstrou que ele não dá conta, né? Existe um fosso significativo da sociedade brasileira de quem é que está nesses espaços, sejam eles prisional, né? No caso do adulto, como dos adolescentes. Não são todos os adolescentes que vão para as unidades de internação, por exemplo. A gente sabe que tem um recorte racial, um recorte de classe, né? E a gente precisa reverter. E a proposta que o Estratuto traz, e quando a gente fala do Estatuto, é importante que a gente contextualize não só o Estatuto. O Estatuto, ele vem de um processo de mobilização, inclusive por meio da Convenção dos Direitos da Criança, né? Existem regras das Nações Unidas com relação aos adolescentes que estão no sistema de justiça. E o Brasil tem o dever, por ser um Estado democrático de direitos, de assegurar os direitos humanos de qualquer cidadão que cometa qualquer, no caso do adolescente, ato infracional. Nós temos algumas perguntas aqui de telespectadores. Ana Luíza Paranhos, de Belo Horizonte, aí vocês vão vendo quem quer responder qual. Ana Luíza Paranhos, de Belo Horizonte, ela diz o seguinte, Crianças continuam morrendo vítimas de espancamentos e adolescentes continuam reféns de traficantes que os obrigam a trabalhar para eles. Como acabar com esses crimes? As leis deveriam ser mais severas? Como proteger de verdade esses menores? É, acho que nós temos que ter bastante o olhar do sistema de garantia de direitos e das políticas públicas, né? Não basta apenas a gente ir no resultado, mas procurar olhar as causas que fazem com que os nossos adolescentes se envolvam ou sejam envolvidos por traficantes, na exploração sexual comercial, no narcotráfico, no narco plantio. Nós temos toda uma política pública que a gente não consegue, o Estado brasileiro, como diz a Perla, ainda não conseguiu dar conta de pensar estratégias de enfrentamento ao narcotráfico, de enfrentamento ao uso abusivo, ao uso de drogas em especial, né? Por adolescentes, mas com certeza nós temos inclusive alguns projetos de lei tramitando que torne mais rígida a legislação, o código penal para aqueles que utilizam as crianças, que aliciam, que se utilizam de crianças e adolescentes para o narcotráfico, para o uso de drogas, porque nós não temos... E o que vem muito é isso, né? Você penaliza o adolescente, mas não olha quem está atrás, o que está por trás, quais são os adultos que estão por trás utilizando essas crianças e esses adolescentes. Então, é um conjunto de medidas que tem que ser feito. Acho que o Estado brasileiro, com o Plano CRAC, tem procurado fazer essa interlocução e ações concretas, em especial com a articulação com estados e municípios, porque é algo que acontece lá na ponta. Então, nós precisamos que a rede de atenção e de proteção das crianças e adolescentes esteja totalmente articulada, com o sistema de garantia funcionando, com todos os órgãos de governo e a sociedade civil em conjunto, para que a gente possa, de fato, não só trabalhar as questões de legislação, mas o dia a dia, lá na ponta, junto à sociedade e à comunidade. Então, a convivência familiar e comunitária, com certeza, ajuda nesse processo de a gente trabalhar a prevenção. Então, aquela reportagem no início do nosso programa, o trabalho do esporte, a cultura, o lazer, trabalhar com as nossas crianças, esses valores que esses espaços de convivência podem trazer, ajuda e, com certeza, contribuirá muito para que a gente possa livrar as nossas crianças e adolescentes desse processo de exploração por aqueles traficantes, criminosos. Graciele dos Santos, moradora do Lago Norte aqui em Brasília, ela quer saber o que acham da lei da palmada, não seria uma interferência do governo na educação dos filhos? Bom, eu acho que a gente estava acabando, a gente acabou de falar sobre violência. Eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão sobre como nós entendemos o processo educativo dos nossos filhos, das crianças, de uma maneira geral. E quando se fala que a gente ainda não gosta desse termo que ficou conhecida como a lei da palmada e que desvirtuou completamente a proposta dessa nova legislação, em nenhum momento o Estado está querendo intervir no processo de educação. O Estado está dizendo que nós, na verdade, somos uma sociedade que não aceitamos que se use de violência com a desculpa de educação. Há pouco tempo atrás, quando era normal na nossa sociedade, a utilização de professores de palmatória. Da palmatória, quando a criança fazia alguma coisa de errado, se utilizava a palmatória com a criança. Isso é inaceitável nos dias de hoje. Nenhuma família, nenhuma aceita que seu filho seja castigado na escola com uma palmatória. E eu... Mas os castigos físicos em casa, muitas vezes, levam até a morte de crianças pequenas. E aí é importante dizer que não é só em casa. Quando essa legislação é posta, ela traz em todos os espaços, a proteção da criança em todos os espaços que essa criança esteja. Seja dentro de casa, na escola, em abrigos, no sistema socioeducativo, no caso dos adolescentes. E nenhum espaço pode ser utilizado de castigo físico, de violência, com o intuito de disciplinar essa criança. Ou humilhação, né? E aí é importante também deixar claro que a legislação brasileira, o próprio estatuto, enfim, você tem assegurado a não garantir de castigos humilhantes, degradantes, mas você não tinha a categorização do que era castigo físico, corporal. Essa legislação traz, dizendo, até porque nós temos o nosso código, ele traz uma denominação de castigo moderado. E aí a gente se pergunta, o que seria um castigo moderado? Quando você se rompe junto com uma criança, onde você está em um estado de nervos, qual é a moderação? A moderação para a criança não é a mesma do pai, não é a mesma da mãe. Então eu acho que antes de você ter... E a desvantagem física também é descomunal. Nenhum sujeito social aceita apanhar, no caso, porque cometeu alguma coisa errada, enfim, que o outro está dizendo. Essa lei, ela dá um programa inteiro aqui no Cenas do Brasil só sobre isso, né? Então, assim, a única coisa que eu queria deixar é que eu acho que a gente precisa refletir sobre como nós queremos educar as nossas crianças. Se é através da violência ou é através de processos de compreensão, de colocar limites, mas de entender e compreender o processo de desenvolvimento desse sujeito. Nós vamos, por intervalo, essa questão também da interferência do Estado é uma coisa que também tem que ter uma mudança, né? Porque antes se falava em briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher, né? A gente vê hoje a importância da legislação de proteção das mulheres vítimas de violência. Violência sexual é a mesma coisa, é uma coisa entre muros, né? Entre família e que se considerava não um dever de Estado que hoje já se considera uma política. O dever de Estado, né? O artigo 227 da Constituição diz que é dever do Estado, da sociedade e da família garantir com prioridade absoluta os direitos da criança e do adolescente e colocá-los a salvo de qualquer negligência, de qualquer violência. Então, nada mais do que o Estado fazendo cumprir aquilo que lhe é dever previsto na Constituição e no Estatuto da Criança. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês destacam entre as deliberações da conferência. Tiveram vários acordos importantes também, né? Por exemplo, o Disque 100, as denúncias que chegam no Disque 100 já serem encaminhadas automaticamente para o Ministério Público, denúncias de violência contra criança e adolescente, né? A questão do fortalecimento dos conselhos tutelares. Marisabel. Nós tivemos cinco eixos sendo discutidos na conferência, então, destacando algumas questões que apareceram, que foram objeto de deliberação, como, por exemplo, o fortalecimento da escola no eixo de promoção, a escola de tempo integral, uma escola que acolha, uma escola que traga, que dialogue com as crianças e adolescentes, temas, afetos ao seu cotidiano, como o bullying, como a violência sexual, o trabalho infantil, as questões de discriminação racial, de gênero, também a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência no ambiente escolar, tivemos propostas da necessidade de implementação efetiva da lei que garante no currículo escolar direitos humanos de crianças e adolescentes e a sua ampliação para o ensino médio, para os outros níveis de ensino, porque a lei trata do ensino fundamental, questões relacionadas à saúde, a garantia integral da saúde de crianças e adolescentes, com capacitação dos profissionais da rede de atenção à saúde. No eixo de proteção, nós tivemos o reafirmar dos planos nacionais, já deliberados pelo CONANDA, como o plano de enfrentamento à violência sexual, convivência familiar e comunitária, o plano de prevenção e erradicação do trabalho infantil, porque a própria lei do SINASE, porque esses planos, essas legislações, elas precisam chegar no âmbito local. Então, isso foi bastante reafirmado nas conferências estaduais e na nacional também. Do ponto de vista do protagonismo, que é a participação de crianças e adolescentes, a ideia de que crianças e adolescentes possam fazer parte, participar efetivamente dos espaços de deliberação de políticas públicas, como, por exemplo, conselhos de direitos, os conselhos setoriais, uma dinâmica, obviamente, que tem que ser trabalhada com a participação de crianças e adolescentes, não é a mesma dinâmica e metodologia de funcionamento de um conselho que nós, adultos, estamos... Então, isso vai exigir da gente, vai exigir dos conselhos, um novo olhar para o seu próprio funcionamento, para poder acolher, de fato, o seu espaço onde crianças e adolescentes possam participar. De controle social, muito forte, a necessidade de garantirmos campanhas de sensibilização da sociedade, organização de fóruns e redes que discutam os temas de criança e adolescente, para que a sociedade possa dialogar, possa definir políticas públicas voltadas para a criança e adolescente, o fortalecimento dos conselhos de direitos, com formação, capacitação dos conselheiros, a própria eleição dos conselhos de direitos ser algo mais democrático, que possa incorporar, não só instituições, mas também redes de discussão e de atenção à criança e adolescente. Conselho Tutelar, o seu fortalecimento, a garantia de estrutura, de capacitação e, por fim, a gestão pública, que é o último eixo que foi trabalhado e que a corresponsabilização dos três entes federados no orçamento, no orçamento público, a destinação efetiva de orçamento para as políticas, tanto de promoção quanto de proteção e de atenção à criança e adolescente. Agora, tudo em direitos humanos é uma longa caminhada, né? Até a secretária Carmen Oliveira, ela falou outro dia que combater a tuberculose, você tem o remédio, tem o tratamento, direito humano, tudo é uma mudança cultural muito grande, né? Então, essa questão de erradicação do trabalho infantil, tem lugares que a cultura, é cultural isso, né? Meninas casando, vivendo em união estável, tem 65 mil, eu fiquei impressionada com esse dado, 65 mil, meninas de 10 a 14 anos vivendo em união estável, né? Com homens mais velhos e tudo. O que você acha aí que são os maiores desafios? Olha, eu acredito que o maior desafio é o reconhecimento, né? Assim, da sociedade de conhecer e de se apropriar desses instrumentos de garantia de direitos humanos, né? Quando a gente, inclusive, observa as perguntas que chegam, né? Sempre que se fala de criança e adolescente, a perspectiva é do crime, a perspectiva é do controle, a perspectiva é da punição, a perspectiva é... E a gente não incorpora, né? Esses sujeitos que são crianças e adolescentes como sujeitos da nossa sociedade. Parece que eles são uma parte que eu tenho que me proteger deles. E, na verdade, a gente precisa trabalhar numa perspectiva de que esses adolescentes e essas crianças são sujeitos, são sujeitos do seu processo histórico, do seu desenvolvimento e precisa ser assegurado, pela sua condição especial de desenvolvimento, a sua proteção, né? Para que ele tenha esse desenvolvimento, enfim, né? Asegurado. Então, eu acho que o maior desafio é o desafio da nossa própria sociedade de se conscientizar de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos humanos, né? E, enquanto Estado brasileiro e, claro, que as instâncias do Estado brasileiro se refletem da sociedade, então, se a gente olha para o judiciário, se a gente olha para o sistema de justiça de uma maneira geral, Ministério Público, Judiciário, a gente precisa que esses, né? Que esse poder também compreenda a garantia dos direitos humanos, as legislações asseguradas, nós não podemos aceitar que juízes deem, como está acontecendo no Brasil, permissão para que crianças e adolescentes trabalhem antes do período, isso tem causado, inclusive, casos de morte de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, né? Nós não podemos permitir que adolescentes estejam em cadeias comuns de adultos, a nossa legislação não aceita isso, né? Do ponto de vista do legislativo, é importante que os agentes públicos no legislativo compreendam que não é simplesmente através de leis que punam, é preciso compreender que a gente tem uma excessiva lei simplesmente de penalização, de punição e a gente não consegue instituir leis que façam uma reflexão maior da sociedade sobre a garantia dos direitos dessa sociedade e aí eu volto a chamar a atenção da lei contra os castigos físicos porque ela não traz um processo punitivo, ela traz um processo educativo, onde ela responsabiliza, inclusive, o Estado a garantir esse processo educativo dessas famílias, né? E do ponto de vista do executivo, é preciso que a gente trabalhe numa política estruturada de garantia de direitos humanos de criança e adolescente e numa política de Estado nós não podemos ficar a cada governo vendo novas iniciativas, sendo que processos de construção da política enquanto Estado são processos construídos, né? Então é preciso que os governos entendam que são políticas de Estado e que assegure destinação orçamentária e financeira para a execução das políticas públicas porque do ponto de vista do Estado, a garantia dos direitos humanos, ela é feita a partir das políticas públicas e sem orçamento não se tem políticas públicas Tem que ficar só na intenção, né? É, exatamente Agora, nós temos várias perguntas de telespectadores, então vou pedir que vocês deem umas respostas sucintas Erivaldo Leite, de Colatina, Espírito Santo, ele sugere que as crianças sejam colocadas desde cedo em escolas em tempo integral para que não cometam crimes O governo tem propostas nesse sentido? Olha, primeiro quero dizer para o telespectador que nós também queremos que as nossas crianças estejam desde cedo em escola de tempo integral Agora, não para que elas não cometam crime, mas para que elas possam desde cedo na escola se desenvolverem, ter o seu desenvolvimento saudável Então, essa é a única discordância que tenho da afirmação do telespectador E o governo federal, o MEC, através do MEC, nós já temos um conjunto muito grande Um número já grande de escolas de tempo integral no nosso país E a tratativa, a nossa perspectiva de ampliação significativa desse número de escolas em tempo integral Lucas Oliver, de Atlanta, Estados Unidos Ele pergunta para a Maria Isabel Eu vou ao Brasil com certa frequência por ter familiares aí Em uma dessas idas, levei meu filho de seis anos para conhecer o país O país de seus avós E acabei levando em Minas Gerais e Goiás Porém, na cidade de Piracanjuba, Goiás Fomos surpreendidos por um assaltante dentro de um estabelecimento comercial E um jovem de 16 anos colocou uma arma na cabeça de meu filho por três horas e meia Dois dias depois, foi preso cometendo o mesmo delito E oito dias depois, estava solto E só foi feita a justiça porque o bandido foi morto 25 dias depois Quero saber se esse estatuto vale para meu filho Que até hoje recebe tratamento psicológico da mesma forma de um bandido de 16 anos O estatuto vale para o seu filho Assim como o estatuto vale para este adolescente com 16 anos Um ser em desenvolvimento Que infelizmente cometeu esse delito Nós, com certeza, o que já foi dito aqui Não há uma compreensão, inclusive, dos órgãos de justiça Do sistema de justiça para efetivamente fazer com que o estatuto da criança e adolescente funcione Com que as medidas socioeducativas, de fato, sejam aplicadas da forma como está prevista no estatuto E agora com a lei do SINASE Então, nós ainda precisamos de um tempo para que isso seja incorporado Não só pela sociedade, mas pelos órgãos de justiça Arnaud Júnior, professor Arnaud Júnior do Ceará Ele pergunta, a inserção de adolescentes no mercado de trabalho com leis específicas Para regulamentar a sua participação de forma que o mesmo continue estudando Não diminuiria a ociosidade e determinava a autoestima para a emancipação do mesmo? Eu acho que é importante a gente assegurar O direito à profissionalização é um direito assegurado pelo estatuto da criança e adolescente Reafirmado na conferência E reafirmado também na conferência da criança Agora, é importante que a gente tenha essa compreensão Que esse adolescente está num processo de desenvolvimento Então, eu não posso simplesmente trabalhar numa perspectiva só da ociosidade Também numa perspectiva do desenvolvimento Numa perspectiva da aprendizagem desse adolescente Para a sua inclusão no mercado de trabalho Para o seu desenvolvimento enquanto um processo educativo também No seu processo de educação Pedagoga Ana Cátia de Paula, de Cratel, Ceará Ela pergunta qual a possibilidade de integração das ações do ECA Junto às escolas brasileiras Em ações distintas com recursos aplicáveis junto ao PDEMEC Olha, nós temos um dos programas do MEC Que é o Escola que Protege Tem não só capacitados profissionais de educação No sentido de estar, de fato, trabalhando na escola Que protege as questões de direitos humanos de criança e adolescente Inclusive nessa perspectiva da ampliação Para a escola de tempo integral Ações de contraturno escolar Então já existe esse olhar do MEC Já existe o orçamento sendo destinado para o desenvolvimento desse programa Da escola que protege E, portanto, o governo brasileiro já tem ações sendo previstas E o orçamento para tanto Eu queria só falar com relação a isso Que é importante também que os professores que estão assistindo o programa Que eles, que a gente, que possam se compreender e conhecer O Plano Nacional de Educação para os Direitos Humanos Juntamente com o Plano Nacional de Educação E agora com o plano Com a construção do Plano Decenal da Criança Esses três planos Devem fazer um link Para o desenvolvimento de ações dentro da escola Que verse sobre direitos humanos Eu acho que são conteúdos importantes E como a gente já afirmou anteriormente O Plano Decenal Ele tem que trazer essa conjunção Desses vários planos já aprovados Bom, o nosso tempo chegou ao final Eu queria dizer para a telespectadora Enedina De Santa Catarina E João de Araújo, de São Paulo Que não houve tempo de fazer a pergunta de vocês Mas se vocês quiserem deixar um contato Um e-mail A gente transmite para as nossas convidadas Se elas puderem responder Tá ok? Bom, vou dar um minuto para cada uma Para vocês darem o recado final de vocês Perla, por favor Bom, eu queria primeiro dizer Que um dos pontos altos dessa conferência Foi a candidatura do Brasil ao Comitê dos Direitos das Nações Unidas Dos Direitos da Criança A candidatura do Vanderlindo Nogueira Que é um militante histórico da área da infância Pertence à ANSED, é ex-procurador E eu acho que isso foi uma vitória nossa Enquanto sociedade civil Enquanto governo brasileiro De ter encampado uma candidatura E que agora a gente então segue rumo As Nações Unidas Para o Comitê dos Direitos da Criança E deixar os contatos da ANSED O site da ANSED é www.ansed.org.br Para qualquer comunicação Enfim, né? Que se queira fazer E agradecer Muito obrigada Marisabel? Bom, acho que Não só reafirmar a importância Da candidatura do Brasil Com o companheiro Vanderlino Para o Comitê dos Direitos da Infância da ONU Mas também dizer para todos aqueles E aquelas, em especial os adolescentes E crianças que participaram Das etapas municipais Nós tivemos crianças Participando da criança e adolescente Que aquilo que nós trouxemos Para a nacional Deve não só retornar Para os estados e municípios Mas as ações As propostas locais Que foram debatidas Devem ser Devem servir Para que cada município Para que cada estado Também discuta E elaborem O seu plano decenal Dos direitos humanos De criança e adolescente Só assim Nós teremos O que já dissemos aqui Que as políticas Ações Programas e planos Não sejam De governo Mas sejam De estado Exatamente por isso Que o Conselho Nacional Dos Direitos da Criança e Adolescente Está trabalhando No plano decenal Porque ultrapassa O tempo De um governo Mas se constrói Uma política de estado Então é essa É a nossa mensagem Da Secretaria Nacional de Promoção Dos Direitos da Criança e Adolescente Nos colocamos A disposição O site da Secretaria De Direitos Humanos www.direitoshumanos.gov.br O Disque 100 Para qualquer denúncia Disque 100 Para qualquer denúncia É um serviço prestado Pela Secretaria Nacional de Promoção Barra TVNBR Sua opinião É muito importante Para nós Na semana que vem Novas cenas Novas questões A gente se encontra Até lá Novas questões